Estamos aqui com o Jeep Renegade 2019-2020, zero bala que acabamos de equipar aqui. Vou mostrar nesse vídeo aqui os bancos 100% que fizemos aqui, 100% couro, legítimo. Ficou bem legal aqui os bancos. Aqui ele pediu para nós colocarmos o detalhe Jeep aqui, a costura ele pediu para colocar uma costura grafite, mas você pode escolher qualquer tonalidade dessa costura, às vezes quiser combinar com algum detalhe interno, pode colocar com uma costura diferente, azul, branca, vários detalhes. E esse aqui é 100%, tá galera? 100% couro, porque no mercado você tem as opções de banco de couro misto, ou um chamam de 70% a 30%, onde eles colocam aqui nessa parte onde tem o maior contato couro, e essas partes onde não tem tanto contato, lateral, traseira, eles colocam 30% misto e essas outras partes aqui 70% couro. E tem o couro ecológico, que seria todas as partes dele no material de curvinho, o couro ecológico, que muita gente chama. Mas o 100% couro é o que é melhor. E também colocamos o multimídia, aqui colocamos um de 9 polegadas, Android, modelo Winca S300, bem completo. Como vários vídeos aí que eu já mostrei aqui, é um multimídia que ele vem com todas as funções, né? Você pode baixar vários aplicativos, ele já vem em vários aplicativos instalados nele, né? Vem muitos aplicativos, os mais conhecidos, o Waze, o YouTube, ele tem TV digital aqui também, Netflix, iGo, o iGo é um GPS, como o Waze, né? Só que a diferença dos dois é que o Waze precisa estar com a sua internet roteada, você tem que rotear o seu celular. Já o iGo ele não depende de internet, ele já tem na memória dele. E você pode baixar vários outros aplicativos, se você quiser baixar Facebook, Spotify já tá aqui, você pode baixar outros aplicativos. Ele também tem câmera de ré, né? Aí eu tenho que passar para o outro lado aqui para mostrar a câmera de ré. Então, ó, a gente engata a ré aqui, ó, mostra lá a traseira, né? A parte de trás. Nós colocamos também sensor de estacionamento. Então, além da câmera traseira, ele também tá com sensor de estacionamento. Muito legal. Então, é um aparelho bem completo, fácil de manusear tudo, toque de tela. Aqui eu não roteei o celular, então ele não vai funcionar agora. Mas é um aparelho que você pode colocar muitos aplicativos, usar aí no seu dia a dia, né? Um aparelho bem legal. E mostrar aqui o sensor de estacionamento. Aqui nós colocamos o sensor padrão. Sensor padrão quer dizer o quê? Porque sensor, tem dois tipos de sensores. O padrão, ele fica mais saltadinho do para-choque. É o mais comum, é o que todo mundo conhece mais. E tem um embutido que ele fica bem na linha do para-choque. Aqui nós colocamos o padrão, mas como ele tá pintado bem na cor do carro, então ele fica também quase imperceptível aqui no para-choque. Então, auxilia também na manobra, né? E ajuda bastante. E você pode escolher qual a opção para ele deixar só o bip sonoro, ou às vezes a gente coloca o display ali naquele canto, ou aqui na parte superior, que é onde nós colocamos hoje. Colocamos aqui na parte superior. Também colocamos aqui os frisos laterais, né? O borrachão, também no padrão original. Muito legal, fixado com cola 3M. Tem aqui o logo aqui da Jeep, que dá um destaque. E ele tá fixado no ponto onde tem maior impacto, né? Quando alguém vai abrir a porta no shopping, estacionamento, ou coisa assim, ali é o lugar onde dá o primeiro impacto. Então, tá bem protegido aí a lateral do seu carro. Também colocamos o antifurto das rodas, para evitar roubar essas rodas de liga, né? O antifurto com uma chave segredo, que tem mais de mil combinações. Então, você, se perder a chave, tem um código que a gente pede junto ao fabricante, e ele fornece rapidamente. Os arinhos cromados, já fiz outros vídeos aí mostrando esses arinhos até, por o passo a passo de instalação deles. Se vocês olharem aqui no nosso canal aqui, já fiz um vídeo mostrando a instalação, que é bem prática, desses aros cromados. E o protetor de carta, que vai na parte de baixo, que eu coloquei, não dá para mostrar aqui agora, mas também é uma proteção muito boa. E para o Jeep Renegade, temos vários outros produtos. Temos as longarinas de teto, calha de chuva, as lâmpadas de LED, o kit de farol de milha. E muitos outros produtos. O cliente vai fazer em duas etapas o equipamento desse carro aqui, né? O que a grande maioria dos clientes fazem, né? Coloca uma parte, depois vai colocando outra, e por aí vai. Beleza, galera? Vou deixar nossos contatos aqui de Facebook, também no nosso Instagram, para vocês conhecerem o nosso dia a dia. Também no nosso WhatsApp, onde você pode fazer orçamentos, tirar suas dúvidas, fazer incotações, fazer agendamento também com a nossa equipe. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha. E até a próxima. Valeu!